Nestas últimas semanas, ou nesta última semana até, tem havido algumas assembleias de freguesia em que se tem discutido, obviamente, o 25 de Abril, que é o tema do momento, até porque estamos a dois dias da data, e fala-se da democracia e da liberdade. E houve comentários sobre um deputado da Assembleia da República, sobre o facto de ele ter pertencido ou não um grupo bombista, portanto fizeram-se acusações a um deputado, e eu não tenho aqui que defender ninguém, nem quero defender, nem essa pessoa em especial, nem o seu partido. Mas a hipocrisia incomoda-me. Eu sei e creio que Abril trouxe a liberdade, inclusivamente a liberdade de expressão, mas não pode valer tudo, porque temos outros exemplos de pessoas que pertenceram ao mesmo movimento e que, como o Dr. Miguel Júlio disse, por exemplo, e ninguém o acusa de ser terrorista, nunca ouvi ninguém o acusar de ser terrorista. Mas o que mais me espantou nestas acusações destas assembleias de freguesia foi ter sido também numa assembleia de freguesia onde há pouco tempo se condecorou um homem que, ao contrário do referido deputado, foi mesmo condenado por terrorismo e cumpriu inclusivamente pena por esse crime. Portanto, eu acho que na política não deve valer tudo e, sobretudo, em partidos com grande responsabilidade, deve-se ter um tipo de comportamento diferente de partidos que são irresponsáveis, como nós sabemos. E é aqui que se deve fazer essa diferença e é aqui que está a diferença entre respeitar os valores de Abril ou não respeitar os valores de Abril. Sobre também que foi marcada uma marcha LGBT, isto foi discutido também em algumas assembleias de freguesia, que ia ter início, ou terá início, à porta de uma escola. Apesar de ser um fim de semana, parece-me que é um bocadinho mau gosto marcar uma manifestação, seja ela de que motivo for, à porta de uma escola básica. A marcha em si é um direito de quem organiza e nada contra, portanto acho que toda a gente tem direito a fazer as manifestações que quiser. Agora, na minha opinião pessoal, e se me permiti ter uma opinião pessoal também, as marchas e quaisquer ações de protesto devem ser levadas a cabo onde realmente estão em causa os valores e a liberdade e das profissões ou das pessoas ou das classes sociais em casa. Eu não estou a ver, em causa, não estou a ver os trabalhadores da Câmara Municipal de Sinta a querem fazer uma ação de protesto contra a Câmara de Sinta à porta da Câmara da Oiras, digo eu. Portanto, o que eu acho é que este tipo de manifestações deviam ser feitas em países onde realmente não há tolerância, como a Arábia Saudita, a Rússia, o Egito, e não tanto em Portugal, onde nós somos relativamente tolerantes e há respeito por todos, como aliás deve ser. Em Sintra, esta marcha vai começar ali na Tapada das Mercês, uns metros mais abaixo há uma mesquita, fica a sugestão de poderem começar a marcha lá. Para terminar, Sr. Presidente, eu o ano passado decidi não participar nas comemorações do 25 de Abril, em protesto por algo que considero um pouco falta de democracia, por termos aprovado aqui a comemoração do dia 25 de Novembro e passados 3 anos não cumprimos aquilo que aqui foi aprovado. Este ano é uma data especial, os 50 anos não é para se levar de animo leve, portanto eu estarei seguramente presente no hasteado da bandeira, mas aproveito para deixar aqui uma questão, relembrando inclusivamente palavras suas, Sr. Presidente. Na reunião de 9 de Novembro de 2021, Sr. Presidente dizia que o 25 de Novembro foi uma correção de Abril, foi o confronto entre duas legitimidades, entre uma legitimidade revolucionária e uma legitimidade democrática. Vestejar ou comemorar o 25 de Novembro é também comemorar o 25 de Abril. Neste sentido, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe se é este ano que vamos ter a coragem de comemorar Abril em Novembro. Obrigado.